Porra, pera aí, porra. Quer dizer, então isso virou modinha aqui. Tu acha que todo cara que vende lá fora é bom, né? Você acha? Tá bom. Eu não vou falar um clube que no outro dia eu fui falar um clube. Cara, porra, já vou ser com o nosso clube. Falei, mas o seu tipo tá uma M e tá, porra. Mandei trabalhar. Agora, trabalhando no Palmeiras é mole. Trabalhando no Atlético Mineiro é mole. Trabalhando no Flamengo é mais mole ainda, porra. Tu tem a maior torcida desse país. Tá com as finanças tudo, paga tudo em dia. E que o Veloso trouxe da modinha. Realmente, os técnicos estrangeiros estão em todos os lugares. Pela primeira vez está se comentando até de um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira, que era uma coisa impensável antes. Peraí, peraí só um minutinho. Poder assumir a seleção brasileira pode. Eu já falei tudo no meu canal. Qual técnico tem condição para assumir a condição brasileira? Quem? Então, mas o próprio Abel, né? Pelos resultados... Abel, desculpa. Abel é o cacete. Abel não ganhou porra nenhuma na vida. Quem pode assumir é o Mourinho, é o Guardiola e o técnico do Liverpool. O técnico para ser técnico da seleção brasileira, ele tem que ter o currículo do tamanho da seleção brasileira. Sabe por que o Abel tá fazendo essa campainha aí? Ele tá com o melhor time do país em dia. A presidente do Palmeiras é fogo, meu irmão, aquela mulher. Ô mulher danada. Eu não tô dizendo que ele não tem coisa, mas dirigir a seleção brasileira. Porra, peraí, peraí. Esqueceram das coisas. Abel, Abel não. Se o Mourinho vier, tira o meu chapéu. O Papai Joel... A Diola pode também. Não tô tirando a moral do Abel. Pelo contrário, parece ser um bom treinador, parece ser um bom cara. Não quero tirar a moral desse técnico do Flamengo, mas eu acho ele fraco. Quer ver um treinador que me agradou? Quem?